Segundo a tradição cristã, seria aquele em que Jesus Cristo, recém-nascido, recebe a visita dos três reis magos para presenteá-lo. Os reis são personagens que vieram do Oriente, guiados por uma estrela, para adorar o menino Jesus. A festa do dia dos reis aqui no Brasil, pela orientação da CNBB, é celebrada no domingo. Mais próximo à festa, a mesma data do dia dos reis, que é dia 6 de janeiro. E nesse dia nós celebramos a liturgia com os textos próprios do missal romano, que falam sobre a festa dos reis. Cada rei entregou um presente diferente ao menino Jesus. O ouro foi oferecido por Bequió, que representava a nobreza. O rei Gaspar presenteou o menino com incenso, para representar a divindade. A mirra, que é uma erva amarga, foi oferecido pelo rei Baltazar. O presépio simboliza o nascimento de Jesus em Belém, na companhia de Maria e José. A paróquia de Fátima aproveita o dia de reis e sai pelas ruas da cidade, levando as bênçãos do menino Jesus para as pessoas, de casa em casa. Desde o ano passado, que nós estamos realizando, resgatando a devoção popular da festa dos reis. Nós, todas as noites, estamos saindo com um grupo, três pessoas, três jovens, representando os três reis magos. E vamos de porta em porta, saudando a família e desejando a paz para aquela família, neste ano que está se iniciando. E vamos de porta. E vamos de porta.